Eles só devem estar atrás de uma casa. E se esqueceram da vida, só isso. Estou preocupado que o Uriel ainda não tem segurança. Marco Flash. São homens. Sabem se virar. A minha filha? A base mate vai ouvir. Poucas e boas. Eu tenho certeza que eles estão juntos e bem. Fim, mas quem nunca aprontou uma dessas com a cidade? Eu nunca fiz uma dessas. Nem eu. Assustar os pais assim? Peraí, peraí. As pegadas estão indo pra lá agora. É na direção do oásis. É onde as costas do Bebel disse que apenas eles foram atrás delas. É, mas achei outra coisa aqui. O que é, Caleb? São pegadas. Pegadas de um bicho grande. Pode ser um leão ou um leopardo. Outro dia viram um desses rondando por aí. Eles correm perigo. Vamos apressar o passo. Vem, Uriel! Vem! Manda pra trás, vem! Vem, manda pra trás! Me dá a mão! Obrigada, mas eu só ia morrer. Eu também. Ai, essas olhas são piores que as outras. Tá me dando muita coceira. Prefere isso ou ser engolida por aquele monstro? A gente devia ter ficado em casa. Desculpa a todos os deuses. Quando eu falei que eu podia morrer se eu não me casasse com o Isarru, eu tava brincando. Se a gente escapar dessa, eu prometo ser mais confortada. Eu também. Sim. Se você não tivesse atirado, a gente ia estaria no acampamento. Por que você foi deixar o bicho nervoso? Vocês deveriam me agradecer. Eu soubeio em nossas vidas. Claro que não. Agora o leopardo está da gente. Mas o campeão é machucado. Aposto que ele foi pra longe. E as meninas? Se o Fé descobrir que eu não tomei conta da minha irmã, não precisa nem ficar vivo. Ele me mata. Jacó deve ter ficado com elas. Que covarde! Duvido! Jacó! Tá me ouvindo? Viu? Será que aqui é seguro? Não! Você que entende animal, ele consegue subir em árvore? Sim. Foi bom ser seu amigo, Jacó. Seu pai! Não se vê! Seu pai, ele tá vindo! Aqui! 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 Jacó! Toma essa, desgraçado! Não! Desce, vem! Vem devagar, calma! Vem, meu! Vem, Jacó! Devagar, calma! Me dá a mão! Vem! Isso! Nossa, foi horrível, pai! Que susto, meu menino! Vocês ficaram malucos de enfrentar um bicho de tetes amados? Cadê Zao? Aconteceu alguma coisa com ele? Eu não sei. E... Obrigado, pai. E a minha filha? Ela tá machucada? Onde ela tá? Eu não sei. A gente separou. Pai! 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 Meu filho! Meu filho! Ah! Você tá bem? Você tá bem? Eu acertei o nome dele! Olha, o pai fugiu, tá? Você fica calmo, tá tudo bem agora. Ah, meu filho! Você nunca mais faz uma coisa dessas comigo, ouviu? Nunca mais! Eu quase morri e o senhor ainda briga comigo! Se vocês não tivessem parecido, eu acabava com ele. Eu sei, você é muito corajosa. Peguei uma coça pro senhor, mas eu deixei pra trás. A gente pode ir lá buscar. Obrigada. Obrigada. É importante que você também. Que todos estão bem. Olha direito, Rebeca. Olha direito. Meu amor, você tem certeza de que não se machucou? Não, mãe. Tudo bem. Eu já disse. Ei. Não é o que parece. Rebeca, como é que você queria que o nosso coelhinho tivesse? Ele e o Riel quase foram devorados por um leopardo. Ai, não posso nem imaginar o horror. Aqueles dois pendurados na árvore. Aquela fera rondando embaixo. Pronta pra atacar. Pronta pra atacar. É assustador mesmo, fofinha. Se meu pai tivesse parecido, eu acho que eu nem estaria aqui. Ai, meu amor, não fala isso. Vem aqui. Olha, o que importa é que tudo terminou bem. É. Mas se eu não fosse a teimosia do Zaú, tudo seria diferente. Por que você está dizendo isso? A culpa foi toda do Zaú. Peditando pra ele deixar caça pro leopardo, ele não me ouviu de jeito nenhum, mãe. Ele é teimoso, isso é coisa que se faça. Fufuna, por favor. Eu não estou falando nenhuma mentira. A fufuna está certa, mãe. Foi uma irresponsabilidade muito grande do Zaú ter atacado aquele bicho. Imagina se acontece alguma coisa com as meninas. Não, nem fala. Jacó, nem fala. Seria capaz da Uriala decretar uma guerra. Ela estava furiosa com a filha, não sabe? E quem não ficaria? Aquela menina é completamente destrambelhada. A fufuna segura a língua, Jacó está aqui. E Rebeca é mais forte do que eu. E como é que eu posso me controlar sabendo agora que Zaú está contando vantagem para o acampamento inteiro? E meu coelhinho está aqui todo chateado. Fica bem, tá? Olha, vem aqui. Releva o seu irmão. Se fosse só ele, mãe, seria fácil. Como assim? Meu pai. Ele só queria saber do Zaú. Filho, é... É só preocupação de pai. Não, mãe. Ele só tem olhos para o Zaú. Faço tudo para agradar ele. Ele só pensa no primogênito. Oh, meu amor. Não se preocupe com isso, filho. Se esforce apenas para agradar a Deus. Eu acho que o senhor só deve ter olhos para o Zaú também. Não. Não mesmo, meu amor. Deus tem olhos para todos aqueles que o invocam. E agora pare de ficar. Se comparando ao Zaú, vocês não estão numa competição. Eu acho que eu já perdi essa competição faz tempo. Ai, filho. Vem aqui, meu amor, vem. Ai, meu amor. Você não sabe o que diz.